Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui no escape da vovó É isso mesmo, papai? É escape da vovó, da casa da vovó do terror Bom, isso aqui é um jogo de terror, claro, né? Mas é mais um daqueles jogos de terror que você escape, tem sustos e tudo mais Nesse caso aqui, os netinhos estão na casa da vovó e eles têm que escapar Então, se você quer ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Olha a vovó, a vovó tá sentada aqui, olha, com as banhas aparecendo, que a vida não dá nela Vamos lá, filha, então a cara tá de roupinha de Natal ainda, então vambora Bom, primeiro a gente vai sair da sala da vovó Ih, o primeiro lugar, gente Olha os gatinhos da vovó Pode pisar nisso aqui, filha? Pode Pode, o que não pode é... Ai, passei Ih, de primeira, muito fácil Ah, pelo amor de Deus, muito fácil, Maria Primeiro checkpoint Pode pisar nessa aguinha aqui? Pode, pode pisar na água Agora a gente vai pular na... Os pirulitos Não, seria pirulito ou é... Crochê Ih, essa aqui é lã, né? Meu Deus, não faz pirulito Ixi Morri Vou mandar lá com a praia, hein? Ih, fácil Meu Deus, muito fácil Bom, eu não consegui identificar que lugar é esse aqui da casa da vovó Mas parece ser um corredor Aqui tem uma porta que tá fechada Ih, temos uma... Uma marjalíja Uma marjalí... Como é que fala? O que é isso, filha? Uma mar... Esqueci o nome Armadilha Armadilha Meu Deus, como é que fala inglês, filha? Crap Essa vai merecer um meme Uma marjalíja Uma marjalíja 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 Vamos lá, vamos continuar Estamos aqui na ventilação Nenhuma porta aberta Pelo menos não é uma ventilação com labirinto, né? É uma ventilação direta Caímos Caímos aonde? Parece dente isso aqui, né? A gente tá numa mistura de esgoto com um monte de dente Que noxa Se você conseguir me achar, eu vou te dar uma surpresa Meu filho, eu tô te vendo aqui, bobo Ó, você tá vendo aí dessa caneca aí? Ih, gente, olha A vovó está solta atrás da gente E agora que é a hora O que era os gatinhos virou uma outra coisa Vamos lá O que é isso aqui, filho? Um cachecol mau feito Isso é um cachecol? Mas isso aqui não tem nem cachecol nem aqui, nem na China, filho Nem na cada vovó isso aqui é um cachecol Acabei de morrer no cachecol E não é um cachecol, mas eu morri no cachecol Tá, eu só vou fazer dois colunos Isso, isso Vamos embora, vamos embora Vamos embora que foi fácil Uma coisa que eu sei é que a vovó tá solta A vovó tá solta Gente, olha que coisa mais tosca Dentro da casa da vovó Tem um monte de lâminas pra matar os gatinhos dela Nada a ver Matar eu acho que não Mas eu acho que é pra fazer comida Será? Será que você quer um fatiador de presunto? Ih, vai, filho Nem eu Ih Ué, só de passeio de amor? Ih, passei Acho que tem que ser no centro certinho Aqui temos... Tem que acertar o certo Ah, isso aqui é só pular Ih, pulei Fui, fui embora Você foi no errado Fui Por que eu fui no errado? Já tô do outro lado? Hum, no errado eu tivesse morto Tô vivinho sem morrer É verdade Gente, estamos no fogão da casa da vovó Numa chapa Tem aqui o negócio de chapa Tem umas linguiças feias aqui Ih, acabei de pisar na chapa e morri Vou ter que andar em cima da linguiça Ó, linguiça Dente da vovó Ovo frito da vovó Linguiça Dente Osso da vovó Passeio Sugar Açúcar Estão dando a dispensa agora, hein Saímos da chapa Eu tô ouvindo a vovó Sério? Uhum, ela rindo Agora o desafio é Quem morre menos até o final Tá, papai Tô esperando aqui Ih, não pode pisar no ovo também, não? Uma hora você pode pisar no ovo Agora você não pode pisar mais no ovo Agora eu não vou morrer mais nenhuma vez Agora eu tenho que pegar o certo Eu tenho certeza Não, vai lá você então, mulher Primeiro eu vou ajudar, mas vai É tudo igual, Maria Vai pisar e vai morrer Ixi, faz que eu vou depois de você Ai, caraca, tu viu? Pisei e tô vivo Que viagem é essa, velho? Olha vovózona Estamos aqui no novelo de lã de novo Ih, gira, cara Não pode ficar de novelo não aqui Fisei no cachecol Passei Ixi, tô na tua frente, hein, filha Não vou correr não Vou te esperar Vou deixar a Maria Clara primeiro aí Porque ela tá mais profissional Olha só, gente Tô com 10 mortes E a Maria Clara com 9, hein Olha só O negócio tá ficando tenso Pisar aqui no pirulitão Ih, já sei Vamos entrar na boca da vovó Olha só O já conhecido Você entra na boca da vovó Esse é dose, filho Aqui, filho Tô na boca da vovó Gente, esse é clássico dos escapes aqui Entra na boca Passa pelo coração Aquela coisa toda Já viu onde a gente vai sair, né? Ah, tô ganhando Tô com 10 mortes A Maria Clara com 12 Cara, o cara O cara que tá no 18ª fase Tá com 104 mortes Tem uma coisa muito difícil aqui pra frente, filho Gente, a vovó comeu alguém Tem só os restos da pessoa Dentro do estômago da vovó Um biscoito inteiro A mão de alguma pessoa De uma pessoa Uma tribo pendurado Uma cabeça de um netinho da vovó aqui E uns cookies ali A Maria Clara foi embora Olha o dente da vovó Ih, gente, dente louco Passei de novo, hein? E agora, toma uma ordem Estão aqui, acho que no tórax da vovó, hein? Olha os ossos da costela E o osso mexe junto com o coração Só que não tô vendo o coração da vovó Cadê você, filha? Ih, caraca O que é isso aqui? Se isso aqui parece ser a costela da vovó Isso aqui tem a minha outra costela? Tem de nada E agora O já conhecido Escorrega Vamos passar por uns toletões E vamos cair aonde, filha? Ó, a Maria Clara escorregou Tem que apertar o botão Oh, a gente não caiu no vaso Não caiu? Caiu aonde? Do lado de fora Um passeio Um passeio Um passeio Um passeio Ah Não acredito que é essa moleza Não acredito Não acredito Que eu cheguei ao final Olha lá O policial prendeu a vovó E nós chegamos ao final Que Moleza Gente, isso não deu 15 minutos de jogo Ah, não acredito O policial tá aqui, ó Vovó, levante Você Você está tudo errada Você está presa O policial prendeu a vovó Então é isso, pessoal Chegamos ao final Que Escape Mole Ah, não Não dá não, filho Muito fácil escape Não dá Acabamos de resolver mais Escapamos de mais uma vez Dessa vez a gente escapou da vovó Da vovó maluca Que estava atrás da gente Por causa dos biscoitinhos dela Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Tchau Tchau